Fala galera, beleza com vocês? Acredito que vocês já tenham assistido o vídeo quando eu comprei essa lindona aqui, essa belezura minha placa de vídeo mais potente é uma EVGA RTX 3080 essa placa daqui, bicho, é show de bola ela é do modelo FTW3 e recentemente eu fiz um vídeo de uma placa de vídeo do Osmar de um membro do canal e moderador do canal do Discord também me emprestou pra que eu pudesse fazer uma avaliação de temperatura de memória e aí a galera gostou e eu também tava curioso pra saber se as memórias dessa placa de vídeo elas ficam muito quentes quando a gente tá minerando etéreo, no HiveOS infelizmente não dá pra ver a gente tem que rodar no Windows pra poder testar, então nós vamos rodar essa plaquinha aqui no Windows ué, chegou uma visita aqui? bom, então primeiro passo, deixei a placa aqui mesmo, vamos ligar aqui o nosso riser no 16x, eu vou ver se eu consigo dar vídeo com o monitor ligado na placa-mãe, só pra dar um aliviado na placa de vídeo na hora da gente fazer nossos testes aqui vamos utilizar cabos originais aqui pra poder fazer a ligação mas eu vou usar um multiplicador pra poder ligar o riser esse aqui tá aqui e o próximo, vou usar um cabo multiplicador por quê? porque eu vou conseguir ligar no terceiro buraquinho ali mas esse daqui não consegue chegar até o riser então a gente usa aqui esse cabo multiplicador e vamos conectar aqui nessa parte liga aqui direitinho e essa pontinha de 6 aqui na lateral do riser certifica que o riser tá bem encaixado beleza a placa tá aí no lugar show de bola vamos agora ligar opa, tem um monte de cabo aqui encostando aqui na CPU vamos deixar aqui mais seguro pra não encostar nada e fazer brrrr rapaz, deixa um like aí quem já fez isso ligou o computador e tinha um cabinho encostando na ventoinha e fez brrrr no meio do processo é, tá bom eu já deixei aqui o power on ligado as fãs já giraram vamos ver se vai dar vídeo ligado direto na placa-mãe se ela não der vídeo ligado na placa-mãe direto aí eu vou ligar o cabo HDMI direto na placa de vídeo é, não tinha ido tive que reiniciar aqui ligando o cabo de vídeo direto na placa de vídeo vamos fazer aqui as configurações ajeitar aqui a câmera pra ficar legalzinho vamos logar galera, desculpe a qualidade da imagem mas eu gosto de fazer essas verificações diretamente sem ficar usando muito recurso da placa pra não dar distorção bom, como é a primeira vez que liga e os drives estão sendo reconhecidos nossa, esse monitor tá sujo, hein é verdade tá assim pra ficar menos feio no vídeo vamos aqui no gerenciador de dispositivos e vamos ver se a placa de vídeo apareceu lá RTX 3080 show de bola vamos agora na pasta download vamos achar aqui o programinha T-Rex que a gente estava usando no último vídeo no entanto o arquivo BAT que a gente vai usar aqui a gente vai ter que fazer uma alteração no overclock pra uma 3080 que eu tô usando aqui um overclock para 3090 bom, o overclock que eu vou utilizar parecido com esse daqui eu vou botar aqui 1070 do core e vou botar 900 do memory basicamente é isso daqui é isso vamos testar aqui pra ver se vai dar certo quer salvar as alterações eu quero ah, vamos abrir aqui o GPU-Z pra que a gente possa conferir as temperaturas e as informações que vão aparecer olha, eu coloquei as ventoinhas pra rodar a 95% no último vídeo a galera falou Danny eu baixei aqui o GPU-Z mas não tá aparecendo a temperatura da memória qual foi a versão do GPU-Z que você baixou galera não é a versão da GPU-Z existem placas que não tem a temperatura da memória então no caso dessa daqui apareceu ó, esse hotspot aqui ó se você bota o mouse em cima ele até aparece mostra a temperatura do chip gráfico como reportado pelo driver de vídeo então não quer dizer que o hotspot é a temperatura da memória não tá então aqui é o GPU-Temperatura é a temperatura realmente do chip gráfico e a memória temperatura é a temperatura da memória então vamos lá vamos executar nosso negócio aqui pro vídeo não ficar muito longo e executar abriu aqui vou deixar esse vídeozinho mais pra cá pra gente poder ter uma visão melhor as fãs já subiram vamos dar uma olhadinha aqui nas temperaturas ó lá temperatura da memória 40, 38 graus ah, peraí galera que bobagem minha não tá conectado da internet peraí, dá um minutinho esqueci de ligar o cabo de rede não agora foi poxa, que erro de erro primário TN, não tá minerando o que que tá acontecendo senhor o senhor poderia verificar se o seu computador está ligado corretamente na tomada esses são os primeiros erros depois olha se a conexão está ligada no cabo de rede e agora a memória subiu a memória agora tá em 72 a temperatura do chip gráfico tá em 37 acho que eu vou botar mais perto aqui pra que vocês possam ver melhor deixa eu ver se bota aqui aqui e esse cara eu vou deixar aqui aí eu agora acho que dá pra ver melhor vamos lá temperatura da memória 76 GPU 40 e tá de boa né a princípio tá de boa vamos esperar aqui alguns minutinhos alguns shares alguns megahertz aí pra ver se essa temperatura de 78 ela acaba passando chegando perto dos 100 que a 3090 tava fazendo mas eu confesso pra você que eu já imaginava que essa 3080 ela não tivesse a temperatura muito quente não bom galera voltamos depois de alguns minutinhos e de fato a temperatura da memória já chegou ali na faixa de 80 agora ela já começou a ficar quentinha ó eu tava olhando aqui ela na ligação do PCB com o backplate ela não tem termopédio isso aí eu acho que é um ponto que deveria vir né eu não sei porque aqueles caras não colocam bicho bom o que eu quero fazer é o seguinte agora eu vou parar aqui o minerador eu vou fazer uma alteração aqui nas configurações e vou colocar nas aventuinhas rodando em 66% que é a velocidade que eu deixava minerando lá na minha rig de mineração então o legal é a gente fazer um teste em condições reais né então nas condições reais ela roda não roda 95% as fãs ah Deni dá pra deixar rodando 95% vai estragar as fãs cara vai demorar mas certamente a vida útil das suas fãs vai ficar reduzida acredito que sim uma EVGA dessa daqui com qualidade de material possa ser que as suas fãs dure aí sei lá um ano um ano e meio comece a dar um emperrar né começa a ficar meio durinha na hora de girar então o legal é você deixar suas fãs rodando aí na faixa de 60 70 aí a certeza que sua placa vai durar vários anos rodando mas se a sua placa estiver muito quente e mesmo com as fãs rodando muito forte cara aí você tem que pensar na questão de diminuir o overclock colocar thermal pad e vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou olha lá tá fazendo 96 MHz galera galera dá pra aumentar dá mas eu tô fazendo aqui um teste com configurações padrão aqui só pra ver como é que ela se comporta né olha lá a temperatura da memória tá na faixa de 82 graus tá uma temperatura pra uma 3080 tá boa comparada com aquela 3090 tá ótimo se ela passasse de 90 graus aqui já era meio assim quentinho sabe a placa já começou as memórias já começaram a ficar quentinha 82 tá de boa tá show de bola eu tenho outras placas aqui da MD que ficam nessa temperatura na faixa de 87 86 clima que não tá muito frio não tá muito quente sei lá acho que tá uns 25 graus aqui a temperatura ambiente então tá tá beleza não tá nada assim crítico não tem nada interferindo no resultado aí do teste mas realmente assim eu fiquei feliz com o resultado dessa placa e agora eu queria pegar aquela outra placa que é a Zotac 3080 pra gente ver se a temperatura dela ela também não fica se ela fica mais ou menos nessa faixa aí de 82 87 até 90 graus eu vou estar satisfeito então o que é que nós vamos fazer vamos desligar o nosso minerador fechar aqui o GPU-Z desligar o nosso computador de bancada e pegar a nossa Zotac 3080 pra que a gente possa testar aqui e ver a temperatura dela galera essa aqui é a 3080 da Zotac é uma plaquinha muito boa também agora aqui atrás dela eu fiz uma adaptação coloquei aqui uns dissipadores em cima do backplate ela possui um thermal pad aqui embaixo que ajuda a dissipar o calor do PCB para o backplate então esse é um dissipador adesivado ele tem um adesivo térmico tem até um vídeo que eu falo sobre isso vou deixar aqui no card pra que vocês possam assistir sobre esse dissipador e vou deixar na descrição do vídeo o link caso alguém queira adquirir pra poder ajudar na refrigeração da sua placa de vídeo agora lembrando que esse dissipador por exemplo naquela EVGA ela não vai ter uma eficiência muito boa porque olhando pelas frestas aqui da placa de vídeo a EVGA você vê que não tem thermal pad ou seja não existe troca de calor entre esses dois elementos PCB e backplate então o backplate de lá fica frio já esse aqui fica quente então quando você bota aqui o dissipador e eu boto um ventinho aqui uma fan ajudando a dissipar o calor nesses dissipadores aí o negócio fica show de bola vamos ligar nossa placa e fazer o nosso teste aqui que eu tô curioso pra saber se vai dar certo uma coisa bacana dessa placa é que ela só precisa de dois alimentadores de energia de oito pinos diferente daquela outra placa que precisava de três então aqui eu vou fazer alimentação com uma ponta desse cabo o outro cabo eu vou puxar de carro verificar se o riser tá bem encaixado se a placa tá bem apoiadinha pra ela não vir a sambar durante o nosso vídeo vamos pegar aqui o cabo do monitor ligar na nossa placa de vídeo beleza galera tudo encaixadinho agora o próximo passo ligar a fonte e eu já deixei no power on então ele já vai ligar diretamente primeira ligada ele tá detectando aqui a placa vamos abrir aqui o gerenciador de dispositivos vamos lá ele tá identificando ainda o novo hardware instalado esperar aqui um pouquinho pra ele reconhecer inclusive a resolução da tela vai mudar assim que ele detectar opa deu uma piscadinha e 3080 identificada acredito não ainda tá ali ó opa tá aqui ó beleza 3080 detectada vamos abrir aqui o nosso GPU-Z e ver o que é que vai aparecer de informações dele será que essa placa ele tem medidor de temperatura da memória tem sim aqui ó 40 graus show de bola vamos agora abrir aqui o nosso T-Rex tá aqui na pasta download e galera vamos executar e vamos colocar aqui do ladinho pra gente poder acompanhar bom deixei a fan a 66 das mesmas velocidades que eu tava deixando lá na minha mini rig pra que a gente possa ter uma noção realmente porque se eu botar 95 fica muito forçado né então beleza ó memória temperatura de memória 78 80 já chegou em 80 mais rápido do que a da VGA e ainda tá juntando aqui ainda tá fazendo o arquivo DAG será que essa placa ela é mais quente? será que ela vai passar de 90 graus a temperatura da memória com a fan a 66 a GPU você vê ali que a temperatura fica na faixa de 40 na rig ali quando tá perto de outras placas ela até chega em 50 então certamente eu desconfio que essa memória lá na rig ela fique acima de 90 graus mas assim acima de 90 graus e abaixo de 100 eu não acho que seja assim prejudicial porque essas placas naturalmente naturalmente é ótimo normalmente a temperatura dessas memórias elas são mais quentes mesmo então vamos lá 86 então de fato ela já ficou mais quente do que a memória da EVGA essa placa é uma forte candidata que eu tenho aqui pra no futuro fazer a troca do Thermal Pad dela eu já vi alguns vídeos mostrando que o Thermal Pad que ela tem na parte de trás entre o PCB e o Back Plate é um Thermal Pad de má qualidade o sistema de ventilação dela de arrefecimento dela é bacana mas você vê aqui que a temperatura chegou já em 88 chance muito grande dela funcionando lá dentro da rig recebendo o ar quente de outras placas ela acabar chegando aí na temperatura de 90 graus mesmo assim eu ainda tô achando muito boa em relação aquela 3090 que eu fiz o teste é isso galera deixei aqui rodando mais alguns minutinhos a temperatura chegou de fato a 90 graus a temperatura do chip gráfico tá na faixa de 47 graus ali tá vendo e foi bom eu ter feito esse teste porque eu vou deixar a fan dela agora acima de 66% ela tava rodando na riga 66 e vou deixar ela rodando seca na faixa de 75% 75 parece que não mas já faz uma diferença muito grande na ventilação da sua rig acho que eu vou fazer isso agora vou testar aqui 75 pra que vocês possam ter uma noção deixa eu dar uma cortada aqui no vídeo pra que não fique muito chato pra vocês bom voltamos aí religuei aqui o nosso T-Rex agora com a fan a 75 mas você vê que a memória continua ali na faixa de 90 graus então realmente não dá pra deixar a fan rodando abaixo disso não colocando a mão aqui você vê que ela tá bem quente olha só os dissipadores estão quentes então ali na riga tem um ventiladorzinho que ele passa o ventinho aqui direto tem um amigo não vou falar o nome não pra não deixar ele constrangido ele falou pra mim Denny eu tenho uma técnica infalível pra saber se a memória tá quente sem precisar de GPU Z aí eu falei é mesmo cara como é que é cara você faz o seguinte você bota os dois dedos aqui no backplate dele indicador e o dedo médio se você ficar 3 segundos sem queimar o dedo é porque tá quente se você ficar 5 segundos tá quentinho se você ficar 10 tá de boa pode deixar que não tem problema é, tá bom ah bicho essa é boa vou fazer um vídeo mostrando pra galera isso vai ajudar muita gente mas é isso brincadeiras à parte é importante galera a gente rodar no Windows isso que eu tô fazendo aqui eu demorei um tempinho pra fazer e eu tinha essa curiosidade pra saber se essa essa memória realmente ficava mais quente ou mais fria e ó, olha só a temperatura diminuiu isso é uma coisa boa então significa que os 75% deu resultado aquele 90% é porque ela já estava quente e agora com os 75% já diminuiu bastante então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal deixar aquele like e é isso aí ó teste de temperatura da placa de vídeo 3080 tamo junto hein tchau 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 tchau